Rapaziada, hoje vai ser o grande dia, mano, do grande desafio de Pebolim, mano. É pingue, pão que é Pebolim? Pebolim, mano. Pebolim, mano. Sai daí, viciado. Viciado. Mano, rei, você lembra que eu era o grande rei? Que? Eu era o rei do Pebolim na outra casa. Atualiza ele aqui. Eu. Ensinei todo mundo a jogar. Pebolim. Quem que foi o destaque da Fazetinho? Quando eu fui lá pra casa, quem jogava muito era Boca, mano. Não, mas depois. Depois do Boca. Lado? Mas eu te falo, mano, quem tiver assistindo esse vídeo, volta no vídeo o primeiro, todo mundo que tava com 30 quilos a menos, mano. Sério mesmo. Mano, isso é verdade. Na outra casa, eu acho que todo mundo jogava bem, porque era magrim, tá ligado? Agora a gente tá gordinho. Eles falaram de peso e já todo mundo olhou pra mim. Eu te chamo de comentar, gente. Hoje em dia, ó. Vamos jogar uma vez? É, aqui. Pode enrolar aí essa introdução aí. Vamos. Parece que tem outro de Caçador de Lenda. Sem mais enrolação. Já enrola. Meia hora de enrolação. Sem mais enrolação, a senhora e a câmera tá há oito minutos. Mano, sem enrolação. Agora, mano, a gente vai começar o grande disputo. Que eu ia falar campeonato, mas não é um campeonato, de verdade. A gente vai começar a brincadeira de quem é o melhor da casa aqui. Se eu não for campeão, eu vou na piscina, mano. Se eu não for campeão, eu vou na piscina. Du-vido. Pessoal, você já pula agora, então. Ó, tô vendo. Você já perdeu, você já pulou. Já pula agora. Já pula agora. Oi? Você acredita que desde que eu colocou essa mesa aqui eu nunca joguei, não? A gente nunca jogou uma partidinha, mano. Mas na outra casa eu sei que era o melhor, mano. Na moral. Você sabe que a gente não joga muito? Faz muito barulho, mano. É, porque a vizinha, a vizinha vai ficar doida hoje nesse vídeo. Mas esse vídeo vai acontecer. É. Apavorei minha vizinha nesse vídeo. Então você é o primeiro? É. Tá bom, então, né? Vai. Vai. É um por... Vai rodando ou você rodar? Vale tudo. Vale tudo. Vale, mano. Roleu? Ai, vai. Não, não, não. Perdeu, perdeu. É três gols. Três gols, três gols. É, três gols. Um a zero pro Renan, então. Até mais, se quiser. Nossa, mano. Vai, três gols, mano. Ó. A gente vai ver quem é o melhor da casa aqui. Aí, ó. O Léo. Renato Urubuzinho ali, ó. Urubuzinho. Nossa, mano. E aí? Olha lá, olha lá, toma. Booyachaca! Uou! Passou a cara, rapaz. Um a um, rapaziada. Um a um, hein? Vem. Solta, ó. Parabéns, vem. É eu ser, boca. Eu ser? Não, tá bom. Tá bom, tá bom? Ué, não tô entendendo nada. Meu amigo. Quem fazer o primeiro, ganha. Quem fazer o primeiro, ganha? Vai, vai. Vai, vai. Meu, o jogo tá decisivo, mano. É muita bolinha na mesa. Opa! Oi! Dois a um, dois a um, dois a um. Não, era o que fizer, ganha, não era. Não, é dois a um, é três gols. Dois a um. Tá, agora é a última bola. É, uma bolinha só, hein? Último. Último ponto, mano. É, na verdade, não vou rodar, né? Pode sim. Pode sim. Não vou rodar, não. Opa, opa, a bolinha aqui, ó. Vai. Porque quem não sabe, quem não sabe o rodar, que eu... Vai, cabeça de lupa daqui. Ô, meu céu. Nossa, o Renan gira muito, mano. Olha lá o Renan. Ó, tá, gente. Vai, Renan, confio em você, Renan. Ai, meu irmão. Xiii. Tá decisivo. Boa. Perdeu. Perdeu. Eu, Renan, perdi no campeonato, dois. Não, não, é eliminatório. Eu, dois, dois. Agora não, é o Renan tirando um pouco agora, pra ver quem vai com a boquinha. É, agora só os dois, porque depois vai quem perder. Então tá bom, vai. É, agora eu vou morrer, vou morrer. Olha lá. Não, não é bom. Nossa, mano, quero ver agora, ó. Renato e boquinha, mano. Renato e boquinha. Não, o boquinha é bom, mano. O boquinha é vermelho, hein. Nossa. Na sua cara. Não, não, não. Peraí, peraí, vou jogar. Não, não, não. Tá valendo, não. Não, não. Não, não. Não, não. Chora, hein. Não, vai jogar mais sim, ó. Peraí, 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 peraí. Renato, tá perdendo. Vai lá, ó. Renato, tá perdendo? Vai! Nossa, mano. Vai, Rê. Vai, Rê. Vai, Rê. Acerta, Rê. Um ponto. Vai, 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 vai. Um ponto, Rê, um ponto. Vai, 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 vai. Segura a sua cara. Cuidado. Um ponto, Rê, um ponto. Vai, um ponto. Nossa, Renato, tá muito bem. Ai, ai, ai. Nossa. Não tinha jogo mais. Meu, amor. Vai, que ele enxergou. Meu Deus do céu. A vizinha vai matar gente. Opa, parou, parou? Ó. Olha, parou, parou. Não parou, não. Eu parou, não. Eu parou. Não, eu parou. Um bichinho me quase. Eu parou. Não, o senhor parou. Por que o senhor parou? A bonita falou, ele parou, parou. Ah, não, não. Não, acho que você perdeu. Nossa, não. Ele só parou. Se o juiz só vai parar e se parar, ele pagou o sexto. Mas olha como é que ele falou, empresta a manhã. Não, não, não adianta. Investa mais um. Tá com medo, Tio? Eu parou. Vamos. Oxe, cara. Que jeito de fazer essa bola? O senhor Renato Ronda, comenta um aí, comenta. Ai, ai. Ó a bola. Nossa. Chega, vai ter conta, vai acabar você. Olha aí. Vai acabar com a manhã, mano. Ai, ai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Eu não tô torcendo. Eu não tô torcendo mais com o Renato. Quem vocês acha que vai ganhar esse mega campeonato, mano? Torquinha, comenta um. Eu não vou torcendo. Eu não vou torcendo. Eu quero torcendo. O Renato comenta um. Vai, comenta aí. Uou! Ninguém correu, mano. Vai, ré. Vai, ré. Vai, ré. Vai, ré. Vai, ré. Vai, ré. Você é muito bom. Pega a bolinha. A dois é a dois. Eu vou jogar a bolinha, velho. Eu só. A dois é a dois. Mano, o Renato pega a bolinha. Vai bem assim, ó. Ó. Não, pera aí. Vai, vai, vai. Vai, vai. Do meio, do meio, vai. Vai, eu vou pra cima. Começou, começou, começou. Começou, começou. Vai, ré. Eu, eu... Nossa. Ah, uau. Ah, eu não sinto de ver. Boinha, tchaca. Ai. Vai, Renato. Tá certo aí? Vai, não. Nossa. Eu erguei o meu goleiro lá. Ó, eu nem erguei o meu goleiro, e erguei o meu goleiro, não sei porquê, ó. Ó. Uou! Não, mas eu, eu quis mostrar pra vocês que mexeram no meu jogador. Dois a dois. Dois a dois, mano. Comenta agora quem fizer o cu da vitória, mano, vai ganhar. Renato é o número um, porque é o número dois. Comenta aí, um ou dois. Iiii. Ó, vai lá. Olha lá. Olha lá, Renato. A, 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 a... E a, a, a... E mai o que tu tem? Oi, ai, o que tu tem? E a... A justificativa dele. Eu te valeu porque eu roubei. E a... Não, não, não. Lado que eu joguei... Não, 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 não. Lado que eu joguei, eu já tirei as mãos. Lado, não. Cê vai jogar comigo, não. Não, viada. Não, viada. Eu sou um perdeu. Não me perdi, não me perdi E eu não jogo não? Você é um juiz Foi desse jeito Eu joguei, eu vi que eu cheguei errado Eu já tirei a mão Vem e volta aqui Ele se perdeu ali Ele viu que ele jogou errado Eu não ganhei você Eu perdi, você já tá na eliminatória Quem ganhou? Joga o que? Vai mano, vocês dois Vocês dois agora Pode Vai, vai Meu amigo Meu Deus Vai aqui Trafalhou Um ponto no banquinho Por isso que eu achava que ele tinha que voltar Dois no meu celular Aqui Eu vou ser juiz Tirou a bola da mão do juiz Menos um ponto, falta É, fala Tem o tênalti Meu Deus do céu Vai mano Segura Eu vou ganhar esse aqui Sai 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 Meu Deus Nossa Senhora Não tô nem vendo a bolinha na câmera Também não mano Olha o gol, olha o gol Ui Meu Deus do céu Vai Gui Vai Gui Vai Renan Nossa Que golaço mano Um toque e um tapa É mano, na moral Foi sorte Foi sorte 1x0 correndo a piloto Meu amigo Mano, que jogo Dois a zero mano Vamos ter um campeão aqui É o lado, é o lado É o lado É o lado Choromingo Eu tô chorando Choromingo Vai Tem que dar a bola né Nossa Senhora Tá muito mais macio mano Nossa Meu Deus do céu Vai te pegando o pé do jogador Aqui ó Vai Renan Vai Renan Vai Gui Mano, olha que loucura desse jogo Gui 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 pega a bola Ele pega a bola Toca pra trás Toca pro Renan Renan chuta pra frente Renan chuta pra trás E o Gui defende E o Renan chuta pra frente E vai pra trás E o zagueiro chuta pra trás E vai pra frente Que gola 3x0 Jogou demais Gui Cê é o perdedor Cê só jogou essa Já tava na final E perdeu mano Não mais Que isso Ele jogou O Renan Não, eu tava jogando assim ó O Renan Pá Essa negação é clara Boa doce Renan Cê é o campeão Cê é o ganha do pouquinho Mas antes É, cê é o ganha do pouquinho Mais antes quer dizer Dando e fute Vamo? Vamo? É o cê é o segundo Eu? É Vou fumar um naiguilin Vou fumar um naiguilin Não A primeira fuchada Pô, você tá jogando Cê quer perder? Já abriu ó? Não Então Não, sai fora Vai 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 Não, sai daqui Boquinha Vai lá jogar Pera 5 minutos Eu seguro pra você Carai Pera eu seguro pra você Ninguém vai pegar Mano por que cê acha que a gente não joga a pebolinha rapaziada? Por causa da vizinha? Não, por que a gente faz muita bagunça por causa que a gente joga Vai 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 Aeee Olha o outro lado Sinuca Deixa eu dar uma facininha aqui Pô, cê dá uma facininha aqui Por que cê acha que a vizinha não gosta gente? Uh, toca o meu, ela não para E agora é minha vez. Faustino, você é boa naquele bagulho ali? Sim. Você é bom? Trigampeão brasileiro, filho. Trigampeão? Depois ele ainda vai jogar uma. Que agora vai os perdedores. Vai treinando então. Os perdedores primeiro, hein. Demorou. Os perdedores, os perdedores. Então vamos lá, que não é eu então. É verdade. Então vamos rei, Cê. Não, não. É os perdedores. Você fez eu também. Vai, vocês dois agora. Tô explicando pra galera. Quem ganhar aqui, ganha o campeonato em primeiro lugar. Campeonato, já disputa entre amigos. Quem perder fica em segundo, depois vai vocês os perdedores. Isso. E rapaziada, se vocês estão gostando desse vídeo, mano. Tipo assim, tá meio confuso, tá ligado? Mas se vocês tem um campeonato disso, tá vendo? Mano, a vinginha vai xingar nós. Vem xingar pra nós. Não, eu tô explicando. Vocês não tem que explicar no vídeo. Se vocês gostarem desse vídeo, vai rapaziada, come. Depois eu explico no começo do vídeo. Mas cara, eu explico. Um a zero, um a zero. Perdeu, perdeu. Perdeu, perdeu. Perdeu, Fih. Perdeu. Se vocês quiserem um campeonato certinho, sem litaria, sem bagunça. Comenta, Fih, que eu ganho um campeonato. Vamos ver. Eu vou girando. Será que se ganha aqui? Opa! Opa! Nossa, o boquinha veio da bola passada. Nossa! Um a um, mano. Um a um. Cacetado até os últimos. Oxi! De cobertura. Não atendi nada. Ô, viada! Jogou no... Ai, descantei! Não, pega. Jogo profissional não é assim. Vai, vai, vai. De centro, hein? Ué! Tiro de merda! Mano, começa a luta. Bandeirante do canal. Perdeu, dois a um. Vai ficar no segundo lugar? Aí, joga a bola pra ele. Três, perdeu. Obrigado, campeão, obrigado. Tchau e fumar na arca dele. Tô brincando, pô. Tô brincando. Jogou bem. Jogou bem. Jogou ganho por segundo. É que esse futebolzinho aí eu jogo mais ou menos, entendeu? Isso, bola pelada, né? Ué, foi dar uma peladinha. Só pra... Mostrar um momento. Só pra aquecer, ó. Não deu nem tempo de suar. Rapaziada, ó. Se você quiser no campeonato... Não, não. Aí vai jogar certinho. Mas sério. Léo, até que horas da manhã a gente ficava jogando lá na outra casa? Não, até umas 4, 5 horas da manhã, mano. E fazia barulho, hein, mano? Fizia reclamar por causa do barulho do futebolinho. É, porque faz muita bagunça, né? É. Renato! Vem perder. Deixa o pó fumar o quanto você quiser. Vem. Vamos esperar o Renatinho ali. Mano, ele vai ser o próximo perdedor. E agora foi esse, mano. É o C, né, ó. Os dois perdedor. Mano, você roubou, Jair. Se você for jogar ali... Três vezes. Três vezes. Três vezes eu tô roubado. Um pouco mais. Passa! Mano, você fez partida. Vai ter minha mão. Você sabe que de você sempre ganhei, né, hein? Pega com a mão, mano. Não, Léo. Não, Léo, não. Meu irmão. demonstra que ela fizer aqui. Uhul! Ih, começa de novo! Lééééé, Lééééé, Lééé,m? Léo, acho passe. Léu! Ih, esse Dioguinho vai ao ar-mer a hora. Vai. Vai ao intéressant, mano. Ah, pro rodar ele não rodou! É, começando onde vai vir, dá! Primeira bola começou aqui mesmo! Não sei, mano! Ah, mano! Fiz errado, mano! Ah, vai! Porque ele é outro! Se tiver algum pior, cê chama o VAR aqui, né? Tô filmando! Não vai! Ela não vai! Toma! Essa que é de amor, ó! Tá ruim de mim, hein? Uou! Ei, tá com medo! Toma! Então, toma! Uou! Ah! Nada aqui! Não! Mano! Ah! Errei! Ah! Ah! Dois a dois, moleque! Cê perdi, hein? E joga essa bola! Começa uma grande partida! Caralho! 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 Perdi! Você é o último, moleque? É, eu fui perdendo! Você é o terceiro lugar, mano! É, e eu fui guardo de novo! Rapaziada, mano! Se vocês quiserem que eu gravo um mega campeonato, mano! De pebolinho! Hoje foi um joguinho, uma peladinha, tipo, sem graça! Eu vou dar uma aulinha pra vocês antes do campeonato! Sabe o que você ganhou hoje? Ah, mas não foi tão assim! Não, não foi tão, não! Mas eu jogava melhor! Eu também, mano! Vai ter um jogo, parece que a mão não obedece! Não, não vai! Nossa, eu fui... Eu levei um golzinho tão besta aqui! Era a primeira que você começou a rodar? É! Tipo, ruim! Lá na outra casa, não podia rodar! Não podia! Rodava, perdi um gol! Isso! Agora a gente tem que voltar as navasas! Agora, agora tá uma bagunça, mano! O vídeo inteiro foi uma bagunça! Mas, mano, foi muito da hora! Se você gostou desse vídeo, mano, já deixe muito seu like! Se você quiser um campeonato desse... Desse jogo, mano! É muito da hora! Já deixa nos comentários também! Então é isso, mano! Vamos chegar no vídeo aqui! Valeu! Falou!